A gente tem o hábito de achar que só o Brasil tem problemas sociais, e isso talvez aconteça porque esse assunto é pouco mostrado e pouco abordado aqui nos meios de comunicação. Hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te contar alguns problemas sociais mais comuns que você pode encontrar durante o seu intercâmbio, inclusive porque alguns deles, assim como no Brasil, foram agravados pela pandemia. Antes da gente começar, de novo, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito ainda, dá um like nesse vídeo e ativa o sininho para você receber notificação de quando a gente tiver vídeo novo. A ideia desse vídeo aqui não é traçar uma análise crítica, complexa, profunda, mas sim mencionar esses problemas mais visíveis e, por que não, talvez te fazer enxergar de forma diferente. Na Austrália, no Canadá, na Irlanda e na Nova Zelândia, os problemas, obviamente, são menores e em menor escala, se comparados com o Brasil, claro, mas isso assim não quer dizer que eles não existam. Um dos pilares da nossa criação de conteúdo, e claro, da West One também, é a transparência. E por isso a gente acha sempre muito importante abraçar para vocês, através desses conteúdos aqui das nossas redes sociais, informações relevantes para te preparar de todas as formas para essa experiência que, sem dúvida nenhuma, vai mudar a sua vida para sempre. Pessoas em situação de rua. A quantidade de pessoas em situação de rua no mundo aumentou consideravelmente durante a pandemia, principalmente pelo óbvio fator da crise econômica. Os números ainda são muito incertos, porque essa camada da sociedade ainda, infelizmente, não é encarada de fato como um real problema pelos governos, inclusive nos países considerados desenvolvidos. Com isso, mesmo nas principais cidades de destinos de intercâmbio, não é difícil encontrar pessoas vulneráveis em situação de rua. Melbourne, Sydney, Vancouver, Toronto, Dublin, é bem comum encontrar pessoas dormindo nas ruas em situação precária e, principalmente, no centro da cidade. Para você saber mais sobre o assunto e até quais iniciativas estão sendo tomadas em cada um dos países, você pode acessar esses sites aqui, que eu vou deixar, inclusive, na nossa descrição. O HomelessnessAustralia.org.au na Austrália. O Homeless Hub, no Canadá, é um site que também ajuda pesquisadores e outras iniciativas para contabilizar e ajudar pessoas vulneráveis. O HomelessnessInIrland.ie, na Irlanda, é um site dedicado a ajudar esses grupos vulneráveis, inclusive, fornecendo abrigo. O Auckland City Mission, na Nova Zelândia, é uma ONG bem completa que atua nessa frente também. A Nova Zelândia, inclusive, é um dos países que assumiu um compromisso de acabar com esse problema social no país e vem lutando há alguns anos para isso. Todos esses sites são de organizações independentes que, inclusive, têm mais informações também e formas de ajudar. Eu vou deixar o link, de novo, na descrição desse vídeo. Vamos falar sobre as minorias originárias. Primeiro, eu vou esclarecer que o termo minoria não tem a ver com a quantidade de pessoas em determinada situação ou grupo, mas sim na desvantagem social e estrutural que essas pessoas acabaram ocupando com o decorrer do tempo por uma determinada série de fatores. Durante o intercâmbio, é comum se deparar com situações cuja qual você não sabe bem como lidar envolvendo essas minorias dos povos originários, uma vez que você não estudou a fundo a história daquele país. Na Austrália, a cultura do povo aborígene, aliás, as culturas dos povos, porque são mais de 500 grupos e mais de 300 línguas e dialetos, elas se refletem no nome das ruas, dos bairros, dos museus também, e às vezes o encontro com alguns desses grupos pode não ser o mais confortável, digamos assim, porque muitos desses grupos, em algumas cidades, ainda são marginalizados. Já no Canadá, onde os povos originários também sofreram muito com a colonização, esses encontros podem ser menores e menos frequentes, mas, de toda forma, é um assunto que precisa ser tratado sempre com muito cuidado e muito respeito. Na Irlanda, os pavis são um dos povos originários irlandeses mais antigos, que tem como característica mais conhecida o nomadismo. Eles também são conhecidos como Irish Travelers e por outro nome extremamente pejorativo, que eu não vou mencionar aqui. E hoje, mesmo ocupando um lugar bem tímido na porcentagem populacional do país, é um povo que sofreu muito ao longo do tempo, ainda luta por reparação histórica, por conta da marginalização que sofreram, conforme o desenvolvimento da sociedade europeia ao longo dos anos. Bom, e você, como bom brasileiro que é, sabe muito bem o que acontece quando os direitos humanos são violados e um grupo é marginalizado. Acho que eu não preciso nem entrar, explicar, entrar muito a fundo aqui, eu espero. Os maores na Nova Zelândia são um povo muito, muito resistente e firme, que eu, particularmente, admiro demais, símbolo absoluto do país, mas, mesmo assim, ainda enfrentam preconceito. Uma pesquisa que saiu agora, em 2021, revelou que pelo menos 93% desses grupos sofrem preconceito no dia a dia. Para vocês terem ideia, 2021, no final de 2021, foi a primeira vez que uma repórter maori, a Orine Kaipara, apresentou um telejornal com tatuagem facial, que é tão tradicional da cultura maori. Vou deixar a foto dela aqui, linda e bela, para vocês. Eu quis trazer esse tópico aqui, nessa conversa, porque é muito comum, quando a gente chega no intercâmbio, ouvir de algumas pessoas frases até preconceituosas, com relação aos povos originários e rasas também. E eu acredito que faz muito parte da experiência do intercâmbio como um todo aprender sobre a cultura do país que você está visitando. Então, inclua a ida a museus, participe de experiências promovidas por e para exaltar essas culturas originárias, porque isso ajuda demais a fortalecer essas comunidades e, claro, a você mesmo também. Em Melbourne, depois de muito procurar, depois de muita pesquisa, descobri um Aboriginal Bush Food Experience, que é uma experiência de comidas aborígenes na mata. A Calcane guiou a gente pelo Jardim Botânico de Melbourne e foi mostrando as plantas comestíveis, nativas, formas de retirar água da natureza, né, sem ser de um rio, e mostrou um conhecimento absurdo sobre o solo australiano. Foi incrível, foi incrível, incrível. Então, quando você estiver no seu intercâmbio, também dá essas pesquisadas, porque acho que você vai descobrir coisas muito legais. Acho não, né? Tenho certeza. Por último, mas não menos importante, o refúgio. Sim, muitos países que são destinos de intercâmbio, né, acabam também sendo asilo para pessoas que, por uma questão de guerra civil, extrema pobreza, extrema violência, tem que deixar seu país para trás. Diferentemente do imigrante, né, o refugiado não planeja ainda estruturadamente, às vezes ele não fala a língua, né, e muitas vezes está fugindo de zonas de conflito e carrega uma história traumática. A questão de refúgio e asilo também, vocês sabem, é um assunto muito delicado no mundo, né, que às vezes a gente só para para pensar quando a gente está fora do Brasil fazendo intercâmbio e começa a observar essas comunidades, apesar do Brasil também ser um país que recebe muitos refugiados. Alguns grupos de refugiados, eles conseguem abrigo e auxílio do governo, né, já outros acabam indo para as ruas ou vivendo em situações precárias. Outra coisa que eu queria citar aqui também rapidamente são questões com saúde mental e traumas causados por diversos fatores que levam as pessoas, né, às vezes até os fatores que eu citei acima, as pessoas vulneráveis à dependência química, que, aliás, é um problema no mundo todo. Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações desse vídeo, né, não foi nada muito profundo, digamos assim, mas eu acho que foi bom para dar uma pincelada. A gente quis passar de forma empática e transparente alguns problemas sociais desses principais destinos de intercâmbio. Nas redes sociais eu vejo muito as pessoas pedirem a verdade sobre intercâmbio, que nem tudo são flores, etc. E, de fato, né, muitas vezes a gente acaba falando de coisas boas e do quanto a experiência é transformadora, né, pela beleza dos lugares, etc., pelas coisas boas. Mas, com certeza, as dores de um país também trazem crescimento para a gente e muito aprendizado se a gente souber olhar da forma correta. Bom, e se você quer também mergulhar numa cultura enquanto estuda, vive, mora num país, né, no link na descrição desse vídeo e também na bio do nosso Instagram, você é levado diretamente a solicitar um atendimento com um dos nossos consultores educacionais para, enfim, tirar seu intercâmbio do papel e viver essa experiência grandiosa. Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo. Se você não gostou também, pode comentar. Não esquece de dar um like sempre, por favor, ajuda muito. E de compartilhar esse vídeo, porque eu acho que ele é de utilidade pública. Um beijo, até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho